Cidadãos angolanos, nesse momento que vos falo, são zero horas em todo o espaço nacional, o que significa que entre em vigor o estado de emergência declarado pelo presidente João Manuel Gonçalves Lourenço no dia 25 de março de 2020. Caro cidadão, seja consciente, cumpra com as obrigações, evite circular pelas ruas, as empresas devem estar fechadas. Você deve sair simplesmente se for por motivos de força maior, como de abastecimento, entre outras necessidades prioritárias. Seja consciente e cumpra com as obrigações. Fazendo isso, guardarás a ti e a tua família. Este é um conselho da TV Belas para todos os angolanos.